O assunto agora é o filme Violência 2. Está aqui Roberto Cardoso dos Santos, que é o idealizador do filme. Já veio aqui há um tempo para falar do primeiro filme, né? E também o Said, que é o ator principal do filme Violência 2. Tudo bem, Roberto? Beleza. Como é que está esse filme aí? Eu soube que está bem divulgado na internet já. É, está bem divulgado na internet. O lançamento agora no dia 2 de abril, às 15h, lá no Cine Teatro da Serra. O filme nem estreou, está dando muito salário. Sábado, sem ser agora no outro. No outro sábado, isso, dia 2. Lá no Cine Teatro da Serra. Como é que está o filme? Tem umas imagens aí desse filme, não é isso? Se puder colocar, por favor, um VTzinho. Acho que um minuto de imagem, olha lá. Tem um mapa aí. É, ali é um trailer do filme, mostra o Espírito Santo, né? Na América Latina foi em primeiro lugar, ficou mais violento. E em segundo lugar no Mais Violência do País. Aí são imagens do filme Violência 2, né? Isso. Reprata a questão da vingança, né? Vingança, é. Acerto de conta, poder de traficante. E tem como base histórias reais, é isso? É, inspirado em fatos reais do dia a dia, né? É, sequestro, assalto. Eu estou enganado, aquele ator ali é o Marcelinho. Não, não é, não. O Marcelinho é um artista também. Ali é droga de tiro de polícia, tentando resgatar aquela pessoa que foi sequestrada. Ali um policial foi baleado, né? Ô, louco. Aí eu acertei o quanto? Entre dois traficantes. Aham, cenas fortes, né? Cenas fortes, assim. Inclusive a censura até 14 anos. Até 14 anos? E esse soco aí nessa... Acima de 14 anos. Essa agressão ali foi só... Interessantíssimo. E vocês ouviram essas histórias de outras pessoas? Isso a gente vê, assim, no dia a dia mesmo. No dia a dia, né? Em jornais, na comunidade. Ali a... Então fala de tráfico de drogas, de violência nos vagas. O tráfico de drogas, na verdade, é que ficou com um plano de fundo. A realidade mesmo é o acerto de conta e vingança. O Said é o ator principal, né? Isso, foi o nosso ator principal do filme aí que... Olha, rapaz. Vê aí como... Foi um destaque, ele chegou... Sérgio, você faz... Você... Vocês trabalharam com... Em quanto tempo vocês fecharam essa gravação? Foram dois anos e dois meses de gravação. Que isso, rapaz. Está mais do que produção de Hollywood, né? Foi dois anos e dois meses. Dois anos e dois meses, é. É? Deu um trabalhozinha, cara. E como é que você se sentiu participando de um filme como esse? Bom, em primeiro lugar, né? Eu já me interessei em participar, até porque eu tenho muitos amigos e perdi muitos amigos para a violência. Você é de que bairro? Eu moro atualmente no bairro de Maria, próximo ao quartel de Maruípe, mas o meu bairro, que eu praticamente tenho meus amigos mais próximos, porque eu nasci em Maruípe, mas morei a maior parte da minha adolescência, juventude, em Central Carapina. Então, eu tenho... A violência é muito presente nos bairros. Eu tive essa presença marcante na minha vida. A violência andando lado a lado. Então, a maioria das vezes, nem sempre um conselho é bem aceito. Se puder, enquanto a gente conversa, botar um pouco mais dessas imagens, porque eu queria perguntar algumas coisas específicas sobre essas imagens que foram exibidas agora há pouco, por favor. Mas então, Roberto, você se baseou em coisas que estão acontecendo hoje aqui na Grande Vitória, né? Isso, é coisa do dia a dia mesmo, do capixaba, né? O que vem acontecendo na Grande Vitória é esse, sequestro, há muito acerto de conta entre bandidos. O que mais aumenta a estatística hoje em dia de crimes no Estado é guerra entre bandidos, né? Na verdade, é essa mesmo que acontece. O maior índice é isso. Então, a lei está retratando isso aí mesmo. E as pessoas nas comunidades, elas aceitam bem esse tipo de gravação, esse tipo de filme? Aceita, aceita muito bem, assim, ainda se envolve, quer participar. É muito interessante. O pessoal, porra, eu... Imagina, quando eu comecei, eu imaginei que fosse, assim, ser tanto, né? As pessoas se envolverem tanto. A gente, inclusive, nesse filme, estava precisando de um figurante, uma senhora de 70 anos de idade. Exatamente. Exatamente. Rapidamente apareceu. 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 Apareceu, um figurante de uma idade de 70 anos. Uma senhora, rapidamente, a comunidade lá de Central Carapina. Central Carapina. Já se propôs a participar. Foi legal. Inclusive, a comunidade de Central Carapina sempre dando um apoio muito forte. É a questão de ser contra a violência, né? Principalmente o bairro de Central Carapina, que tem sofrido muito isso. E, ao longo dos anos, tem tido uma má fama. É como se toda aquela comunidade fosse criminosa, violenta. E, na realidade, não é. A prova está aí. Tem atores participando daquele bairro. Mostra que a comunidade de Central Carapina também tem cultura. Outra coisa que eu vejo, assim, muito frequente no seu filme é se sempre tem um bandido usando a camisa do Flamengo. É para o que você faz? Você é vascaíno? Eu sou vascaíno. Você é vascaíno mesmo? Sou. Ou é coincidência? Eu sou vascaíno. Inclusive, tem um vascaíno tomando tiro ali. Eu fui até criticado. O vascaíno tomou um tiro ali. É, tomou um tiro ali e o pessoal falou que a gente falou, pô, atira logo no Vasco ou não atira no Flamengo? Mas não é. Isso que eu já fiz muita reportagem policial. Então, você chega numa cadeia, por exemplo, ou chega numa operação policial, sempre tem alguém usando... Quando eu era em São Paulo, era a camisa do Corinthians. Aqui é a camisa do Flamengo, são equipes da massa. E as pessoas têm seus clubes, têm sua torcida e não é porque não tem nenhuma vinculação uma coisa com a outra. É, porque a grande massa mesmo torce para esses times populares, né? É. E na internet já tem um... Já tem um burro sobre isso aí, Flamengo. Agora, há uma discussão em outros campos a respeito desses filmes? Porque eu imagino que pessoas, pesquisadores, por exemplo, têm um interesse em conhecer aquilo que resultou nesse filme, um antropólogo, sociólogo e tudo mais, né? Você não acha que isso vai acabar provocando esse tipo de discussão? Na UFES, por exemplo, se você for exibir lá no Cine Metrópolis e convidar essas pessoas, dá um bom debate, viu? Sem dúvida nenhuma, né? É, isso seria até bom, né? Promover uma coisa assim, né? Promover uma coisa assim, sei lá, é... Seria muito interessante. Porque vocês acabam, na minha avaliação, sugerindo o debate sobre a questão da violência nos bairros mais carentes aqui no Rio de Janeiro de Vitória, né? E esse filme é o seguinte, ele começa, na verdade, com um documentário, um pequeno documentário, exemplo. Inicia ali uma entrevista com um policial e depois com um ex-detento. A abertura do filme é ali. Aí depois a gente parte para a ficção, né? Na verdade, no início é isso aí. E também tem uma coisa interessante no filme também, no final a gente fecha com algumas... Algumas coisas interessante, assim, é uma conclusão? É, apesar de ser um filmador e mostrar violência no final, mas tem um objetivo, a gente fala um objetivo sobre isso, né? Dessa violência toda, para que não... O despreparo das famílias, né? Que muitas das vezes, o que acontece na atualidade, nem sempre é divulgado pela mídia, pela imprensa, ou seja, a ausência de um pai presente, que gera aquele sentimento de um adolescente de obter algo... Dessa estruturação da família que acaba gerando, favorecendo a violência, né? Favorecendo a violência na comunidade. Beleza, então. Olha, Roberto e Saide, muito obrigado pela presença, parabéns pela iniciativa. Essa entrevista, inclusive, vai estar no YouTube. Se não hoje, até segunda-feira, no máximo, você vai acompanhar no youtube.com.br. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Ok.